Uma força-tarefa montada pela Polícia Militar e o Ministério Público conseguiu recuperar em Montes Claros celulares que haviam sido roubados ou furtados. A maioria deles estava com receptadores e foi rastreada. Agora os aparelhos serão devolvidos aos donos. Olha aí, essa força-tarefa tem que ser feita em todo o estado, em Tuconta e Cidade, Minas Gerais. Vamos ver na reportagem. Balança. Seu João estava ansioso para ter o celular de volta. O comerciante teve o aparelho furtado no ano passado. Dentro do próprio comércio. Eu estava atendendo na loja e o rapaz entrou, querendo saber o preço da confecção. Quando eu fui olhar, eu voltei e ele pediu para embrulhar. E a bicicleta dele estava na porta da loja. Ele falou, vou pegar o dinheiro. Quando ele demorou um pouquinho, que eu saí lá fora para ver o que tinha acontecido, ele já tinha ido embora. Aí deu aquela sensação ruim. Aí quando eu voltei, o celular estava em cima da mesa. Aí já não estava mais. Já com o Rômulo, o caso foi mais grave. Os ladrões estavam armados quando abordaram ele e o amigo durante uma caminhada. Ele tinha acabado de comprar o celular. Chegaram armados dois indivíduos e levaram o meu aparelho. Eram os dois, de menores ainda. Aí eu acionei a PM, eu reconheci os dois. Além do seu João e o Rômulo, outras 18 pessoas que foram vítimas desse crime em Montes Claros vão receber os celulares de volta. Os aparelhos foram recuperados após três meses de trabalho da Polícia Militar e do Ministério Público. A gente primeiro fez um levantamento de alguns meses em que identificamos ocorrências policiais que continham o número do e-mail. A partir do e-mail, nós oficiamos as operadoras de telefone para que elas informassem o atual cadastro de telefone vinculado àquele e-mail. A partir daí, a gente procurou comparecer aos endereços onde os telefones estavam cadastrados e conversamos com os atuais usuários desses aparelhos e explicamos que se tratava de produto de furto ou roubo e as pessoas voluntariamente se disponibilizaram a entregar esses aparelhos. A maioria dos aparelhos estava com receptadores. As pessoas que praticam esse tipo de furto, de roubo, utilizam a internet para poder fazer a comercialização desses produtos. E a pessoa de boa fé, achando que está fazendo uma compra justa, efetiva a compra, chega para ela em casa, tudo certinho, porém, sem a nota fiscal. E aí ela acaba evidenciando, comercializando, recebendo esses telefones furtados, roubados. O princípio seria o crime de receptação, podendo ser receptação qualificada quando se trata de um sujeito que recebe o produto para a venda. E o consumidor que comprou para usufruir é uma receptação simples, às vezes uma receptação culposa, então vai ali com caso a caso. A recuperação dos aparelhos só foi possível porque os donos dos celulares roubados usaram uma ferramenta muito importante, o IMEI, que é a Identificação Internacional de Equipamento Móvel. O número de série é como se fosse a certidão de nascimento do celular. O cadastro com todas as informações da pessoa pode ser feito junto ao sistema pela internet. Mas, segundo o Ministério Público, nem todo mundo sabe disso. Um fator que dificulta, e muito, na localização do aparelho. Quem disponibiliza o site na internet é a Polícia Militar. A plataforma é integrada a um sistema de informações que depois é compartilhado com órgãos de investigação. Primeiro, o usuário deve acessar o número do IMEI no telefone celular. É muito simples. Basta discar asterisco, jogo da velha, 06 e jogo da velha novamente. Depois, é só anotar o número e, em caso de furto ou roubo, o IMEI deve ser passado para a PM. Segundo a Polícia Militar, nos últimos dois anos, cerca de 10 mil aparelhos celulares foram furtados, extraviados ou roubados na região. Os crimes aconteceram em quase todos os municípios do norte de Minas. Para a polícia, esse número de ocorrências pode ser maior. Isso porque nem todas as vítimas procuram uma unidade para registrar um boletim de ocorrência. Para o Ministério Público, os 20 aparelhos devolvidos hoje pode ser um número pequeno. Mas é o primeiro passo para coibir esse tipo de crime na região. Dentro da pesquisa que foi feita, a gente está recuperando 10% dos aparelhos celulares. O que é um número que é pequeno, pode aumentar, mas é um número significativo para essa primeira operação.